O Fogo Mix, menino do braço chegou Oh, 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 oh Puxou, cortou Tá piscando, tá gravando, faixa um abraço Manda um salário aqui pro canal Da hora, bom dia Vamo pro Odedor Nell que fala E aí, Grimeira E aí? Suave, Gui? Tranquilo? Na paz, só um menino bom. Aí, marcha, rodonel. Taca! Vamos pegar o posto ali rapidão. Demorou! E aí, rapaziada. Boa pra nós. Estevão Milgrau começando mais vídeo pra vocês. Aí já chega estradando o like. Nós estamos partindo pro rodonel. Vamos tacar tacando. O parceiro ali vai colocar gasolina. Nós só vamos ficar na guarda dele, só. Vamos lá. Se não é tudo louco. Olha o bonde, olha o bonde. Só um menino bom. Só de tona. Vai puxar lá pro rodonel? É. Não é pro rodonel. E aí? Vai partir o rodonel? Só um menino bom. Vai, já pode terminar, vai. Olha o bonde, pai. Seus loucos da cabeça. Claro. Seus loucos... Aê! Aê! Aê, família. Dá atenção nisso, mano. Não, não, não. Dá pra começar bom dia logo, né? Manda um salve pro canal, tá gravando. Só um menino bom, arai. Ó o bonde, mano. E aí, cachorro? No bonde? Tá. Mas dá um parceiro ali, ó. É? É ele? Ó o bonde, rapaziada, do canal. Deixa o like, que hoje é loucura no canal, hein? Tem novidade. É, deixa o bondinho um pouco, pai. É, porque aí, senão fica muito... Senão é só pá, pá. Só estouro. Só pipou, cara. Os caras é loucos, né, rapaz? Ali, ó. Tem que seguir aquele doido ali, ó. Marcha que fala, né, seus loucos, da cabeça. Aê! Sou muito fã de ficar andando no bonde assim, não, pai. Não, também não, pai. Chamar o moleque pra lá ficar mais pra trás, ó. Parar lá no poço, um pouco. Tirar a copa. É. Aí, ó. Ó. Mas não é se arrasta por causa disso, pai. É a raça, cara. Puxa. Puxa. Então, rapaziada. Olha a viatura ali, né, Rafa? É ligo, vamos chamar a Rafa Olha o bode, papai Rapaziada, é muita moto, Rafa Mano, é muita moto, rapaziada A viatura vindo, moto pra lá, moto pra cá E bal E aí? Ei, parça Nós tínhamos que esperar o bode ir, cuzão Senão a viatura vai ficar vindo a sair de nós Vamos parar ali no poço É, Rafa, porque o blog é o seguinte, rapaziada Mano, é muita moto Tá no meio dos loucos Aí os loucos ficam dando um grau Aí toma VT, mano Entendeu, rapaziada? Agora os loucos, família Só grau pra lá, grau pra cá Fala abaixo Fala chobas Deixa o like Não é que abastecer aqui, família É, pai Tá ligado? Andar de bondão assim é ruim, cuzão Aí que nem sim Nós aqui é suave Aí os mecs ficam dando um grau Só pipoco É, suave, boa pra nós Tranquilo, rapaziada Vamos fazer uns 5 Só nós mesmo Porque andar no meio dos... Mano E os caras estourando Dando um grau Os caras estão atrás de nós Anotando na nossa praia, rapaziada Entendeu? Então, então vamos calmo Vamos só nós mesmo É mais que as motos que falam, né? É moço Aí, seus loucos O bagulho é louco, rapaziada Várias motos Viatura atrás Moto pra frente Grau, pipoco Mano Não tá tempo Deixa o like pra esse vídeo aí, família Não vai fazer uns 5 Mas já volto pro vídeo Vamos ver Aê, seus loucos Esse pai tá piscando, hein? Fazer uma trilha Chama É bom, é bom Ah, trilha aqui Tá piscando Tá piscando, tá gravando, né, pai? Chama no comeque Ei! Ei! É aqui? É paraíso que fala, caralho Aê, maior satisfação O Mike Juno O mais chave do YouTube, rapaziada É satisfatório ou não, meu parceiro? Tá piscando, tá gravando Estevão Milgrau Mike Juno Parceria Chave YouTube Deixa o like Pisar na pinça que fala, né, pai? Certo, rapa? Mano, bochecha Bochecheira Bochecheira Manda um salvinho Tamo aqui no Rodoanel Tá piscando? Tá piscando, tá gravando Estevão Milgrau Já deixa o like Deixa o like Ative o sininho Pra não perder nada É nóis Só laudo hoje, parceiro Aê, é paraíso, hein, mano? Tamanho desse lugar aqui, seu louco Aê, eu tô feliz, hein, cachorro? Caralho, aonde? Aê, nós conhecemos o Rodoanel Certo, rapaziada do canal? Colocar o mochila um pouco aqui mais pra trás Pra ver se... Sem raspar Só grau pra ir embora Toda a vida Ai, pai Rodoanel Satisfação Ô, cachorro Ô, cachorro Manda um salve aqui pro canal Satisfação de trombar, parceiro Ó o parceiro aí, ó Paraíso Satisfatório Manda, bichão Manda no Comec, Mike Júnior Aí, ó É o Delata que canta na Bróis, né? Delata Ô, Luno Abre as mais chaves Final de semana, reúne a galera Dá o talento na danada Tira o retrovazer pra ficar mais chave Pou Nós arranca a placa Chama de primeira, já bate Segunda, vixe Deixa só no vato Se o fluxo tá milhão Vral É só grau de lado Pra tirar a navalha Arrepia do ponto D-d-d-d-d-d-d-d-x-t-me quebrado